Alô meninas do canal da Toda Tim, tudo certinho com vocês aí? Vovô João Bidu está aqui de novo, porque vovô, quantos anos você tem? 13, 14, 15? Então, meu neto mais velho tem 24 anos, então é vovô sim, tá certo? É, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de mandar o seu like e de clicar no sininho para receber as notificações, beleza? Vamos então ver o que a Lua, o Sol e os planetas reservam para o seu signo esta semana. A Lua vai minguando esta semana, razão pela qual você não deve confiar tanto na sua estrela não, hein? E se puder adiar para a Lua Nova, há algo importante que você pretende iniciar, beleza? Agora sim, o horóscopo para o seu signo. Áreas, atividades que exigem praticidade estarão favorecidas. Cuidado com distração da escola, faculdade, hein? Os estudos e caso precise de dinheiro, vale a pena recorrer a um familiar, beleza? No amor, seu romance pede sacrifícios, mas na paquera pode esperar emoção. As cores são branco e preto. Oi, touro! Sua criatividade e o seu poder de comunicação estarão em alta. Aproveite, aproveite o bom astral para fazer as pazes com alguém com quem você esteja brigada. E no amor, hein? Olha, a relação com o contatinho pode elevar para outro nível. Que beleza, hein? E se estiver só, saberá chamar a atenção do seu crush. As cores roxo e azul. Agora, gêmeos, né? Alô, geminiana, pode rolar alguma proposta interessante para você esta semana, hein? Por isso, fique ligada. Por outro lado, cuidado para não deixar escapar um segredo. Ninguém gosta de gente fofoqueira, não é mesmo? Bom, no namoro, há sinal de conflito. Por isso, dá uma segurada nos ânimos, hein? E as cores são cinza e lilás. Agora é câncer, né? Olha, cânceriana, com Vênus, Marte e Mercúrio em sua terceira casa astral, a semana pode ser boa para você expandir o seu círculo social e isso pode também te ajudar, né? A conseguir o sucesso que você espera. Aliás, quem é que não deseja sucesso? Não é isso, cânceriana? Olha, terá que ralar um pouco mais para conseguir aquilo que deseja, hein? E contatos alegres e proveitosos com os amigos. Agora o amor. Namoro, cheio de romantismo. E com o crush, seu charme vai reinar. As cores são amarelo e preto. Leão, alô, leonina e algum leonino que também esteja acompanhando a gente. Boa sorte nos próximos dias e chance de conseguir algo que você almeja há muito tempo. O sol em virgem pede cuidado com o apego às coisas materiais, né? Porque o sol em virgem representa a sua segunda casa astral, beleza? Libera geral, menina. No amor, caso esteja em crise com o seu contatinho, esforce-se para colocar as coisas nos eixos, hein? Já na conquista, o seu jeitinho vai fazer toda a diferença. As cores, rosa e vermelho. Agora é com você, virgem. Com vários planetas no seu signo, não vai faltar disposição para correr atrás dos seus objetivos. Tenha paciência. Você precisa lidar com o assunto familiar ou ligado ao seu passado, tá? No amor, confiança será fundamental para conquistar o seu crush. E na vida dois, saberá se divertir com o namor. As cores são branco e vermelho. Libra, libra, libra. Olha aí, seu sexto sentido vai estar afiado e uma revelação pode mudar bastante o rumo da sua vida. Tá esperando alguma coisa aí, libra, hein? Pode rolar oportunidade para encarar novas atividades também. No amor, mostre seus sentimentos para vencer os desafios da relação. E na paquera, o astral fica mais leve. Por isso, aproveita, tá? Cores, branco e dourado. Agora é com o escorpião. Terá vontade de aprender coisas novas e fazer contato com gente de fora. Amizade com grana? Fuja dessa mistura altamente tóxica, escorpião. E no amor, hein? Romance bem animado. É provável que suas amigas deem uma força especial com aquele contatinho que você está de olho, não é? As cores são marrom e roxo. Sagitário, procure prestar atenção em novas oportunidades, mas tome cuidado com o excesso de otimismo, né? Excesso de otimismo, todo excesso é ruim, né? Inclusive de otimismo, valeu? Não cobre demais das suas amigas, não. No amor, união com altos e baixos. Caso esteja só, olhe mais ao redor porque de repente pode rolar aquele match com alguém conhecido, tá? Cores, laranja e cinza. Capricórnio, atividades em equipe estarão favorecidas esta semana. Se precisar tomar decisão, pondere e ouça sua intuição. Pode rever um amigo ou familiar que mora longe, hein? E no amor? Sua relação com o crush ou com o namorado estará em total sintonia e o seu bom humor vai fazer toda a diferença. As cores? Prata e amarelo. Agora aquário. Olha, aquário, boa fase para concluir tarefas inacabadas, valeu? Nada de corpo mole não, hein? Com os parentes você vai precisar de um pouco mais de jogo de cintura. Sempre é bom, né, aquário? Evitar confusão, né? Ficar na paz é sempre melhor, não é? O que mais que esta semana promete para você? Talvez descubra um segredo bem cabeludo, hein? Eita, e no amor? Relação afetiva intensa, mas a rotina pode pesar, por isso cuidado, tá? Cores dourado e laranja. E finalmente, peixes. Ô, pisciana! A sorte estará do seu lado esta semana. Se anime, menina! Aumente a concentração para dar conta de todas as suas tarefas, mas pega leve, pega leve, porque há risco de bater de frente com alguém, hein? No amor, romance abençoado pelas estrelas. E na conquista, só vai estar muito afim de quem queira compromisso sério. É verdade, não é? Tá afim de compromisso sério, né? Então é isso aí. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência, né? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal da Todatim, manda o seu like aí e clica no sininho, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!